Olá pessoal, tudo bem? Nessa palestra a gente vai dar um overview do Sysclass GPIO, na verdade do que são as GPIOs no Linux, o que a gente tem de interface para acessar GPIO, tanto no kernel space quanto no user space. Vou dar um foco maior no user space, porque o título aqui é o Sysclass GPIO está morto. Então a gente vai ver por que o Sysclass GPIO está morto, e o que a gente tem de novo para utilizar GPIOs pelo user space. Quem aqui já usou o Sysclass GPIO? Ele morreu. Bom, eu sou esse cara aí, eu tenho 28 anos, não parece, eu tenho documentos para provar. Tá bom? Trabalho com embarcados desde 2015, tenho contribuições aí no kernel Linux, no controlador de GPIO da Raspi BearPie para o BCM 2835, e está sendo utilizado também agora no novo, no Raspi 4, eu fiquei triste quando saiu a Raspi 4, falei, pô, não vamos mais usar o meu controlador. Mas estão utilizando o mesmo controlador ainda. Aí o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, eu estou trabalhando hoje na Toradex com o pessoal de marketing técnico. A gente faz essas coisas aqui, palestras, demonstrações, ajuda os nossos parceiros a colocar os softwares deles para trabalhar no nosso hardware. Beleza. Eu também sou articulista do Embarcados e do programa Maker Hero Club da Flip Flop. E tem também um canal no YouTube sobre cultura maker, e também tem algumas coisas de Linux embarcados lá. É bem bacana. Tem um botão lá, se inscreva, você clica nele. Coisas incríveis vão acontecer na sua vida. Aqui são os pontos importantes dessa palestra. Às vezes a pessoa gosta de tirar uma foto dos pontos importantes da palestra. Pode tirar. Esses são os pontos importantes da palestra. Mas vamos para o que interessa. Aqui é o hardware que eu vou utilizar para as demonstrações hoje. Está aqui. A Carrier Board é a Aster. e o computador em módulo é um IMX6DL Colibri. A Toradex é especializada em fazer esse carinha aqui. O computador em módulo. Então, essa partezinha aqui é chata de fazer. Esse hardware aqui. Tem todo o processador, memória e blá, blá, blá. Então, a gente se especializou em fazer isso aqui. Entrega como se fosse uma memoriazinha RAM. Tem esse form factor aí. E aí você utiliza esse Edge Connector aqui, o Sodin, né? Para fazer o teu produto. Então, você vai lá e coloca o processamento no seu produto como se fosse uma memoriazinha. Que aí a gente chama de Carrier Board. Onde você vai ter os seus periféricos e acessados de IPOs e por aí vai. Está certo? Então, eu vou utilizar isso aqui. E no software, a gente está utilizando Torizon. Que é uma distribuição. O Torizon Core é uma distribuição que a Toradex está disponibilizando. Que é um Linux mínimo com o Docker Runtime. Então, containers é o novo app. Então, vai tudo rolar em containers dentro do Torizon Core. É um Linux mínimo só com o Runtime do Docker. Está certo? Beleza. GPIO. GPIO. General Purpose Input Output. Vamos começar com um overview aqui. Do que é GPIO. São os pinuzinhos que a gente tem no processador. O Input Output. São esses pinuzinhos aí. O que a gente tem que ter dentro do silício para funcionar isso aí? A gente tem que ter mais ou menos essa arquitetura aqui. Está bem simplificado aqui. Está bem simples. Só para a gente exemplificar aqui. A gente vai ter que ter os mugs. Se eu quero colocar esse cara para Input Output. Eu vou ter registradores dentro desse... em espaço de memória. Eu vou escrever nesses registradores e vou selecionar esses mugs. Se eu quero ele para Input Output. Estado elétrico. Eu quero que ele seja Input com Pull Up ou Pull Down. Eu vou escrever nos registradores de estado elétrico dele. Então, eu tenho que ter esse mecanismo dentro do meu silício para o GPIO funcionar. E aí, via software, eu acesso a memória, os registradores e seleciono essas coisas. No caso aqui do nosso computador em modo, que tem um IMX6, essa aí é a foto do datasheet dele aí, ele tem até 10 funções alternativas. Então, ele pode funcionar como Input Output, que é a função alternativa 5, se eu não me engano. Nessa coluna da alternativa 5, é tudo GPIO. GPIO, 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 olha lá. Tudo Input Output. Essa é a função alternativa para selecionar ele, que é o Reset Default. Então, todos os pinos podem ser GPIO. Mas alguns pinos têm algumas características mais específicas, em que você pode selecionar coisas específicas para ele fazer. Por exemplo, no caso, é o PWM ali, olha lá. Tem aquele pino ali, olha lá. A alternativa 4 dele é PWM. Então, para eu selecionar um pino para ser PWM, eu tenho que ter também os registradores de Mux de função alternativa. E aí, nós temos, via software, como selecionar esses caras. Parou de funcionar? Beleza, hein? E o que a gente tem no kernel Linux para selecionar esses caras? São dois subsistemas. Eles se relacionam, mas têm funções específicas cada um. Nós temos o PinControlSubsystem e o GPIOSubsystem. O PinControlSubsystem é para fazer aquilo que eu falei das funções alternativas. Então, o PinControlSubsystem tem lá os device trees. Então, a gente consegue selecionar os Mux de funções alternativas dos nossos pinos pelo PinControlSubsystem. O que mais que a gente consegue fazer? selecionar as configurações elétricas, por exemplo. PullDow, PullUp, DriveString, e por aí vai. Depende do seu silício lá, do seu processador. Essas coisas, em específico, é feita pelo PinControlSubsystem. GPIOSubsystem. É mais simples. O que ele faz? É só para input e output. Ele vai só fazer Mux de input e output. Certo? O que mais? Ele vai ler e escrever estado elétrico de input e output. Para isso que serve o GPIOSubsystem. Certo? Acaba que o GPIOSubsystem usa coisas do PinControlSubsystem para fazer os Mux também. Certo? Eles são relacionados, mas o GPIOSubsystem é bem específico só para input e output. Vamos para frente. Aqui é só para deixar claro que a gente tem KernelSpace e UserSpace. Vamos começar de baixo, mostrando como é que isso funciona no KernelSpace e depois a gente vai para o UserSpace. Está bom? A gente vai trabalhar, eu até falo que a gente está na baixaria aqui, está mais baixo nível, mas a gente está alto nível ainda, porque o negócio, a criança chora e a mãe não vê aqui, que é a arquitetura, a parte de código de Kernel que é dependente da arquitetura. Aqui em cima a gente já está com as APIs dos subsistemas, então está fácil. Vamos lá. Tem duas formas de acessar GPIO, tem duas formas de APIs para GPIO utilizando o GPIO subsistema. É a legacy, que está deprecated, não é mais para usar isso aqui, só estou mostrando para mostrar os problemas que a gente tinha, está certo? Olha só, aqui ele está, você tem que incluir o Linux GPIO.h, lógico, e aqui ele tem dois steps, vamos dizer assim, ele faz por dois steps, porque quando ele foi criado, ele não foi pensado para trabalhar com device trees. Então, você primeiro tem que fazer, se você fizer da forma boa, da forma correta, você coloca lá no seu device tree o pino que você quer para GPIO e faz o parse do device tree no primeiro step, pegando o pino que você quer, ele vai fazer a tradução lá daquele cálculo, que nem no Sysclass, que você tem o banco do GPIO 7 pino 23, você tem que fazer 7 vezes 32 mais, e aí vai dar aquele número que você vai utilizar. O legacy é assim também, o legacy ele tem um número que é linear, e aí você vai utilizar esse número como referência para utilizar a API do GPIO. Certo? Então, a gente vai ter vários GPIO, ou if em alguma coisa para fazer as operações de GPIO. está certo? Bom, deixa eu mostrar aqui um... Deixa eu já mostrar... Não, não vou mostrar nada não. Vamos para o próximo. Vou mostrar o exemplo depois. E aqui é o novo jeito. Esse é o jeito que você tem que utilizar agora, que é o GPIO describe. Ao invés de ter aqueles dois steps, ele já foi pensado com o device tree. Então, na chamada do get ali, para requisitar o seu pino, ele já vai ter isso aqui na chamada do device tree. Está vendo ali? Primeiro ele passa o teu device platform, certo? No GPIO de get aqui. Depois ele passa um nomezinho ali. Aquilo ali é o que a gente chama de describe. Aqui ele é um label, está certo? Que vai descrever o que eu estou fazendo com esse GPIO. Que aí eu utilizo ele no meu device tree também, olha só. Está vendo aqui que está trigger, GPIOs? Aquele trigger aqui, olha, é o que ele vai pegar daqui. Então, ele sabe que ele vai utilizar o GPIO do 23. GPIO banco 0,23. Está certo? Então, ele faz esse match pelo label. Está certo? Em uma chamada só, e já requisita ali, como se fosse GPIO output low. Está certo? E aí, eu só verifico se deu erro, alguma coisa. E aqui, eu não tenho mais um número. Eu não vou referenciar mais esse cara como um número. Para a API do GPIO de, eu tenho uma descrição. O que ele vai guardar aqui? Aquele label, o nome e a descrição que eu preciso. Então, isso aqui é uma struct com essas informações. Então, quando eu for utilizar a API do GPIO de alguma coisa, eu vou passar para ele essa struct aqui. Porque aí ele vai saber qual foi o pino que eu requisitei, o que ele pegou. E agora é a hora. Agora é a hora. Agora o negócio vai ferrar-se. Meu mouse parou de funcionar. Beleza. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou... Olha lá. No probe do meu driver, aqui eu tenho um driverzinho bem... para esse device aqui, vamos dizer assim. Eu tenho uns LEDs e eu vou apertar esse botão e ele vai ligar o LED para mim. Mas isso não é importante. O que eu quero mostrar para vocês é como é que isso aqui funciona. Por exemplo, no probe aqui. Cadê o probe? Sumiu. Probe. Está aqui. Aqui eu estou até fazendo do jeito velho. Tem um config aqui para o jeito velho. No legacy, está vendo? Eu tenho que fazer aqueles steps que eu falei. E aqui eu estou fazendo do jeito do GPIO de describe. Beleza. Esse carinha aqui, ele está no meu plataforma data. Olha lá. Struct GPIO desk. Então, eu vou utilizar esse carinha aqui para fazer as operações. Aqui, aqui eu tenho a interrupção do botão. Quando acontecer a interrupção do botão, olha lá. As operações que eu posso fazer com esse cara aqui. GPIO de get value. Ou seja, estou lendo o estado elétrico desse pino. Estou passando o describe dele lá. O struct describe dele. Está certo? Então, é simplesinho. A única coisa que eles mudaram aí foi esse negócio do label. A gente agora tem um label para esse carinha aí. Por exemplo, se você for fazer debug depois nesse cara, ou fazer um request de um pino que já está sendo utilizado, você pode ver pelo label. Então, vai estar lá trigger no label. Aí você sabe. É bom você colocar uma descrição de algo que realmente você esteja usando no seu device driver. Que aí você sabe aquele pino que eu estou utilizando para aquele dispositivo. Certo? Aí eu estou aqui também com a plaquinha rodando. E eu vou colocar esse device driver para rodar aqui. E aí eu dei uma Diana Maria Braca deixei tudo pronto aqui nos device 3 e os e os kernels aqui. Eu só vou dar um replace aqui. E aí que aí eu vou E aí eu vou rebotar e ele vai funcionar, né? Passando perto Já deu um Demest ali, beleza Vai funcionar, então Subindo Deu um monte de feio, é normal Se são 10 metros e me der um feio, você está fazendo alguma coisa errada Show, vamos ver se o seu driver subiu aqui Vamos ver se o nosso driver subiu aqui Aí, ó, nosso driver subiu Então, se eu apertar o botãozinho aqui, vai Ó, ligou aqui o LED Vocês não enxergaram aí, né? Deixa eu ver se o... Se a minha câmera ainda está funcionando aqui Ó Pronto Funciona Vamos para o próximo Então, isso aí é kernel space Está rodando lá no kernel space É, verdade Vocês veem que é kernel space mesmo Eu não estou mentindo Vou dar um demest gizão aqui W Ele vai ficar... Caramba As últimas coisas que vão ser... É button O meu debounce está bem bom, né? O debounce que eu coloquei ali está bem retardado Beleza É Software de demo, né, gente? Bora Então, isso aí Kernel space Kernel space Eu tenho toda a API do GPIO Do GPIO subsystem O que a gente tem que usar hoje É o GPIO de Certo? GPIO legacy Esquece ele também Já morreu Ele tem que ser mantido ainda no kernel Porque nós temos outros drivers mais velhos Que ainda utilizam Esse cara Então A gente não pode Remover tudo isso Antes de Fazer toda a troca Dos outros device drivers Que utilizam esses caras Então E é um trabalhinho que Vai aí Um tempo Mas eu acho que um dia Esse cara também vai sair de Vai sair de lá E o user space? E agora? Para acessar GPIO via user space O que a gente faz? Vocês conhecem GPIO, velho Que é uma coisa Que é uma forma mais fácil de fazer isso? Se esquece o GPIO Vamos lá Aqui é legal que eu estou utilizando o GPIO 7 E o meu kernel está usando O meu device driver está usando esse GPIO Então eu não vou conseguir exportar ele É assim que funciona O O O O Eu escrevo Um monte de arquivo Eu escrevo nesse export Aqui Que tem no O 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 Meu driver está usando esse GPIO 7 Eu não vou conseguir utilizar ele Pelo 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 Não Porque no final das contas Ele vai pedir para o kernel também O kernel O kernel Eu quero utilizar esse pino aí Mas Não pode não Eu tenho um device driver que está utilizando ele Tá certo? Então o que eu vou fazer? Vou rebutar ele com o kernel velho Eu vou fazer de novo Para ter certeza Porque Pode ser que a minha placa não volte Se eu Não copiar esse negócio direito Ele até criou aqui Um negócio retardado Vamos rebutar o cara E vamos Vamos Vai subir Vai subir Vai subir Esse starting kernel Subiu Beleza Show de bola Agora a gente vai conseguir acessar Aí ó Aí beleza Agora vai Agora vai Agora eu vou conseguir acessar aquele pino Sysclass Dpio Olha lá Ele vai ter os bancos aqui de pinos Mas aí ele faz daquela forma Que é linear Ele não vai ter banco e pino A gente vai ter que fazer o cálculo Para acessar esses pinos O legal aqui Que na minha demo Para facilitar Eu estou utilizando o banco zero Então não vou fazer cálculo nenhum É o pino set que eu vou acessar Então é o pino set Vou dar eco Set No export Olha lá Aí ele magicamente Cria uma pastinha aqui para a gente Olha Com as operações que eu posso fazer Em cima desse pino Certo? Por exemplo Eu quero que esse pino aqui Seja output Então eu vou colocar ele aqui Vou escrever ele na direction Está para output Agora eu vou colocar o 1 Ou seja O valor dele vai ser Um estado elétrico alto High Acendeu aqui Olha lá o ledzinho lá Está aceso Certo? Vou apagar ele aqui Vai apagar Então o que é O sysclass GPIO Ele mapeia em memória Ele faz um virtual file system Para esses caras Certo? Para você ter Operações de GPIO Certo? Mas Por que ele está morrendo? Porque a gente tem Alguns problemas com esse cara É fácil, não é? É bem facinho Acessar isso via user space Você faz um script Um bashzinho E aí você tem Todas as operações de GPIO Em uma aplicação user space Mas você não deve usar ele Está deprecado E ele vai morrer A gente vai chegar nisso aí Alguns pontos contras Dos sysclass GPIO Quando você faz aquele export lá Ele vai criar Todas aquelas pastas Aqueles virtual file system Para você Só que aquilo não está Lincado a um processo Está certo? Então, por exemplo Você fez o export lá Para o kernel O pino 7 está sendo usado Se você não fizer O un-export desse cara Você não vai conseguir mais Utilizar o pino 7 Está certo? Uso concorrente Você fez o export Ele está lá No sysclass GPIO GPIO 7 Qualquer processo Que acesse esse cara aqui Consegue Então você pode ter Múltiplos processos Acessando o mesmo GPIO Por ali No caso do user space No caso do user space E isso não é bom Você pode criar concorrência No acesso do seu GPIO O que eu falei Se o processo crechar também Você não vai Porque geralmente Quando você faz o export No teu script No final do script Você faz o un-export Para falar para o kernel Que você não está mais Utilizando aquele pino Só que se o seu processo crechar Ele vai ficar lá Para sempre Então o seu GPIO Vai estar sendo utilizado Ainda o kernel não vai saber Que ele não está sendo mais Sendo utilizado E a coisa mais chata Para mim É esse cara aqui É a parte dos cálculos Dependendo do Do processador que tem Quantos bancos você tem Esses cálculos aqui Ficam chatos É aquele negócio Que eu falei O pino é linear Você tem que fazer O GPIO banco Vezes 32 Dependendo de quantos GPIO você tem no banco Mais a linha do banco Que você quer Não representa realmente Como isso está No hardware Beleza Falei dos pontos fracos O que levou O que está levando A morte do Sysclass de Peru E aqui Está o commit Do Linux Wallet Que é o mantenedor Do PIN Control Subsystem Olha lá Quem quiser acessar Aqui depois Tem esse hash aqui Do commit do Linux Kernel Está certo Você pode acessar lá O git Do Linux Kernel E por esse hash aqui Você acessa esse commit aqui Olha lá Ele está sendo bem claro ali Olha Isso aqui está deprecado Não é mais para usar Estou colocando na documentação De obsoleto Está certo Não é mais para usar isso aqui E mais para frente ainda Ele Fez um outro commit Falando que Até 2020 Esse Sysclass GPIO Vai ser removido Do Kernel Então o source code Todo A parte que implementa O Sysclass GPIO Vai ser removido Do Linux Kernel Em 2020 Então a gente espera Para ano que vem Um commit Em que Esse código Vai ser retirado E aí Morreu Morreu Nós tivemos O commit dele Em 2008 Que entrou E em 2020 Nós vamos ter Um commit Que o Sysclass GPIO Vai sair Mas beleza Morreu E agora Como é que eu acesso Como é que eu faço Para acessar Minha user space GPIO Tá bom Tem um monte de problema Mas Tem que ter outra coisa Agora para eu acessar Aí tem esse commit aqui Linus valid Nesse hash aqui Você consegue ver A inclusão Do Shardev GPIO GPIO Libre do shardev Então agora Você tem um shardev Certo Com os bancos De GPIO Em que você faz System calls De IO control Nele E consegue fazer As requisições De GPIO E tudo mais Certo Via user space E agora Agora é a hora Do BN2 Vamos lá Demo 2 Qual que é o demo 2 Acessando o GPIO Via user space Com o shardev Então olha só O que que Aquele commit fez Na parte do Kern or space Ele adicionou Esses caras aqui Olha lá Ou seja Esse IMX6 Aqui DL Ele tem 7 bancos De GPIO Então A gente vai ter Aí No Barra dev No barra dev GPIO Chip Os bancos Começando de zero Certo Então cada Cada um desses aí É um banco de GPIO E aí eu vou ter as linhas Vou ter até 32 linhas Dentro de cada banco Certo Vamos ver como é que Eu acesso isso Via Via código Vou abrir O arquivo Certo O shardev Aqui eu tenho Uma struct Para Para eu fazer O handle Desses caras Do que que eu quero Com ele Qual que vai ser o pino O pino Eu estou passando Via argumento Para o meu programa Ou seja Vai ser o banco zero Linha Que vai ser o pino Que eu vou passar Aqui eu posso fazer Via batch também Ou seja Aqui eu estou requisitando Um pino só Mas está vendo Que esse cara aqui É um array Eu posso passar Quantos pinos eu quiser Então eu posso requisitar ele Aqui para output De um monte Uma vezada só E aí eu passo para ele aqui Que eu quero ele Como output Isso aqui é a parte legal Do describe Do GPIO De Eu tenho que dar Uma descrição Do que eu estou fazendo Com esse GPIO Certo Quando eu for fazer Debug lá Ele vai falar O pino que você passou Aí É shardev demo Então eu estou utilizando Para a minha demo Tá bom E aqui é a mágica do negócio Vou fazer um IO control Para requisitar Essa linha Certo Vou pegar esse handle E aí com esse handle Eu consigo fazer Os IO controls Para setar também Olha lá O estado elétrico dele Eu faço tudo via IO control Aqui eu estou fazendo Um blink aqui De um em um segundo Certo Direto A seção Direto O shardev E aí Deixa eu fechar Todas essas percariadas aqui Que eu já estou ficando Já não estou sabendo mais O que eu estou fazendo Demo 2 Vamos rodar ela Aqui vocês não ficam preocupados não Porque eu vou dar uns comandos aqui Mas é coisa de container Tá Eu vou rodar um container aqui Porque na demo já está Já fica mais fácil De eu rodar a demo A demo já está num container aqui Eu só vou subir o container Ele vai rodar a demo E a chance disso aqui dar ruim É menor Mas pode dar ruim E ó Não funcionou Por que? Por que que não funcionou? Porque eu não passei O pino aqui Pino 7 Opa Deu ruim É demo Demo é para dar ruim, né? Agora vai Ué Docker room Name Blá, blá, blá Blá, blá, blá Estou passando para ele aqui O char dev para ele ler 7 Vou passar o 8 Ah, já foi Ah Deixa eu ver um negócio aqui Ah Olha lá Os cisclés Me fudendo Lembra que eu falei do processo? Desgraçado Olha lá Eu expertei esse desgraçado Estou tentando usar ele E ele está sendo usado O kernel falou Ah, não Tem alguém usando O GPIO 7 E aí o 8 Eu consegui Está piscando aqui Olha lá O 8 está piscando Eu consegui Então tem mais Que acabar mesmo Tem mais Que morrer Vou matar Esse container aqui Container é uma coisa linda, né? Container é uma coisa linda Eu sou apaixonado Por container Então olha lá Isso aqui não está funcionando Então olha lá O que eu fiz Eu acessei via Userspace Aqui eu estou usando container Mas não me leve a mal Não é uma máquina virtual O container está rodando Em Userspace Ele está com os groups lá Blá, blá, blá Mas isso ainda é Um processo que está rodando Em Userspace Então eu estou acessando Aquele chardev lá Via Userspace Está certo? Vamos para frente Mais uma demo? Não Agora Eu tenho aqueles chardevs Certo? Então eu tenho como acessar Todos eles via IOControl Mas é chatinho aquilo lá Não tem uma API Eu vou fazer IOControl Olha lá Cadê? Está aqui Eu vou fazer IOControl É um Não fica bonitinho Vai Não fica legal O que eles fizeram então? Eles fizeram uma lib Que chama A lib Chip IOD Então eu tenho toda Uma API Para acessar Para fazer Essas IOControl Por debaixo dos panos Ele vai fazer Os acessos IOControl Para mim Mas aí fica bonitinho Uma API bonitinho Para mim Que aí é a demo 3 Este cara aqui Então olha lá O que eu estou fazendo Estou usando O GPIOD .h Certo? Esse cara aqui Meu Deus Eu tenho 10 minutos E aí eu tenho As structs Do GPIOD Certo? E aí eu tenho Toda a API Do GPIOD Aqui dentro E isso aqui é UserSpace ainda Não é KernelSpace não Ele tem umas chamadas Bem parecidas Vamos dizer assim Com a do KernelSpace Mas no final das contas Isso aqui é tudo UserSpace Olha lá Que legal isso aqui Isso aqui representa Muito bem Como é que está no hardware Olha lá Eu pego O banco 0 Linha 7 Se fosse o banco 3 Banco 4 Linha E por aí vai Não vou mais precisar Fazer aqueles cálculos Malucos Para acessar O CISCLES de API Aqui eu estou Fazendo realmente O que tem no datasheet No datasheet Quando eu for ver lá Naquele As funções que eu quero Vai aparecer banco Tal Linha tal E eu vou acessar sim No meu Na minha API Também tem Mandatório A descrição Aqui O label Para eu falar O que esse GPIO é E No final das contas Estou fazendo o blink De um em um segundo Mudando o estado elétrico Dele Utilizando o GPIO De LinesetValue Depois eu vou colocar Tudo isso No GitHub Vou passar lá Junto com os slides Vai ficar Se vocês quiserem Ter como Como base De algum projeto Que vocês quiserem fazer Vamos lá Vou dar esse cara aqui Ah, mas tem um problema Aqui está hardcoded Eu não estou passando Eu Eu estou passando O pino 7 Está hardcoded Então eu tenho que Fazer o nextport Desse cara aqui Senão o sysclass Vai me Ferrar de novo Não Tenho que escrever aqui Pronto Magicamente sumiu A pasta GPIO 7 Agora eu falei Para o kernel Beleza Não estou mais usando Não Esse GPIO Olha lá Já está Já está Piscando aqui A bonitinha aqui Do outro lado Agora é o pino 7 Piscando ali Utilizando a libGPIO Beleza Beleza Ok Mas aí A libGPIO Eu ainda tenho que escrever Ficou mais fácil Ele abstraiu A syscose Já é o control Para mim Ficou mais fácil Mas e se eu quiser Acessar isso Fazer via script Que nem eu fazer No sysclass Fazer um bash Doidão E acessar Via script Mesmo Aí a gente tem Essa tua aqui A GPIO Que aí ele vai ter Todos esses binários Aqui Essas chamadas Aqui Dentro do bash E aí você consegue Escrever O teu script O GPIO detect GPIO info GPIO get Eu acho que eu tenho Ela aqui Vamos Deixa eu Parar Esta demo aqui Foi Deixa eu fazer já Isso aqui logo Que Esse negócio É bacana Que aí eu já mostro Uma funcionalidade Desse programa Do GPIO Que ele tem O GPIO info Então ele lista Para a gente Pinos por nome Você pode selecionar No device tree Você pode dar nomes Para os seus pinos Então na hora De acessar isso Você não precisa Nem saber Qual banco Ou qual número Qual banco Qual linha que é Você tem um nome Para ele Certo Por exemplo Ali O banco GPIO 1 Que eu estou utilizando Aqui no meu dispositivo No meu device Com botão e LEDs Eu dei nomes Para as linhas Que eu tenho Alguma coisa ligada Olha lá O LED yellow O LED blue E o botão Então na hora De acessar isso Eu vou passar só o nome E aí fica bem mais fácil O legal do describe Do label É isso aí Vamos lá Fazer isso aí Olha lá Está até aqui No device tree Olha lá Isso aí que fica Você coloca um overlay Para o GPIO Bank E aí coloca o GPIO Lines E a ideia É você colocar um nome Mais descritivo possível Do que você está Utilizando com o pino Está certo E aí você consegue Requisitar esse pino Pelo nome Então Isso aqui também Está Ana Maria Braga Já está feito Cinco minutos Vai dar Vai dar tempo Aí eu vou Eu vou pegar É isso aqui Olha Vou colocar no lugar Desse cara aqui E vou dar reboot Aquele frio Do starting kernel Foi Beleza Yeah Normal Cadê o Sérgio Prato? Cadê o Sérgio Prato Para fazer os debug Rapaz Vamos ver Opa Aí ó É só um kernel Pânicozinho Está normal Está sussa O que eu estava fazendo mesmo? Ah tá Lembrei Agora eu vou rodar Esse Eu vou rodar Este cara Aqui ó Esse container Aqui Ele já tem Aqueles utilitários Assim eu espero Que beleza hein Não está querendo subir Esse container Agora subiu Aleatório Gpio info Não apareceu nada Ah Agora que rodou Eu esqueci de passar o device Para ele Eu tenho que passar O chardef Para ele Como no container Está tudo isolado Eu tenho que passar Para ele Que ele pode acessar Esse device aqui O gpio chip Zero Show Olha lá Agora no gpio info Ele descreve para mim Aqueles line names Que eu coloquei No device tree Certo E aí eu posso Utilizar por exemplo Aqui o gpio set Para fazer um negócio Muito bacana Aqui ó Gpio find Eu vou passar Para ele aqui O nome Olha lá Eu quero que você Ache para mim Um led blue E set Ele para Zero Olha lá Está funcionando Vocês não viram Oi Boa né Ele faz isso Automático Ele é inteligente O bastante Para fazer isso Como eu estou usando O set Ele já faz Output Se eu fosse pegar O outro Que eu vou mostrar Já já Olha lá E aí eu posso Utilizar esses Utilitários Para escrever Scripts Certo No caso Vamos pegar O botão aqui Vou pegar O gpio Get Olha lá O get Ele vai fazer O contrário Para mim Ele vai setar Ele para Input Aí eu posso Fazer do mesmo Jeito aqui Gpio Get E passar O find Aqui Eu dei um nome Para o meu botão Também Dei o nome dele De botão E ele vai pegar O estado Elétrico dele É zero E se eu apertar Ele aqui O estado Elétrico É um Certo Então eu posso Dar nome Se fica bem Mais fácil De acessar Esse pino Oi Pode 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 Eu acho Que ele vai Fazer Ele vai Setar ele Para input Cara Ah não Ele até pegou Ele está ligado Aqui Ele está ligado Deu um Então se eu Colocar ele aqui Para zero Opa Jesus Ah Foi para zero Funciona também Consegue fazer isso Boa Isso está rodando Num container Esse carinha aqui Aí olha só A mágica é isso aqui Ele tem um Dockerfile Aqui Eita Eu tenho um minuto Aqui Aqui que é a mágica Olha lá Eu tenho o Dockerfile E eu instalei o GPIOD A libGPIOD E o GPIOD Tá Então ele já tem Esses utilitários Aí com esse cara Tá Aí é que está A mágica Do negócio Bom Eu já fiz Mais ou menos A demo 4 Que era só Isso aqui A gente utilizou Aqueles Aqueles comandos lá E a gente pode utilizar Um bash Para fazer Que nem a gente fez Nas outras demos Um blink Mas utilizando O GPIOD Os utilitários Do GPIOD Ok É isso aí pessoal Morreu O SIS Clash GPIOD Alguma pergunta Ah interrupção Ah interrupção Isso No user space Ele não tem realmente Uma interrupção Ele não vai Não é uma interrupção É um pull Certo Até no GPIOD É a mesma coisa No SIS Clash também Isso Exatamente Só que O GPIOD Tem um porém Ele tem timestamps Então você não perde nada Tá certo É Ou utilizar O SIS Clash Do pull mesmo Tá Aqui por exemplo Olha só O GPIOD Ele tem isso implementado Então eu posso Pegar aqui Olha Olha o button Que é o meu input Olha lá Então ele já tem Ele já tem isso aqui No GPIOmon É o GPIOmonitor Então ele já faz isso aqui Certo Não É um pull Mas o legal Do GPIO Que o SIS Clash Não tinha Era essa struct aí Com timestamp Então você não perde nada Mesmo que você receba Esse negócio depois Você consegue comparar Via timestamp Tá Bom Eu acho que é isso Acabou Obrigado 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 Obrigado.